21 Adeus, livre GTR 6H Ah, tá louco É, não se faz mais mini system como antigamente Ó os ledzinho, display, né? Não se faz mais aparelho como antigamente Quem tem esses aparelhos de valor Não se desfaça por nada E eu comprei esse aqui por 800 reais Tinha um GTR 88 por 1.300 Só que tinha que ir lá na capital buscar Mas pra mim tá bom esse aqui Mas assim, eu tive vários aparelhos Agora eu vi que realmente não se faz mais mini system como antes Falou, gurizada